Olá pessoal, eu prometi a vocês que ia mostrar como que ia sair a taioba e os pezinhos, a semente de abóbora que eu plantei na fossa bananeira. Hoje eu fiz uma camada aqui de banana, a gente colheu umas bananas no sítio, então fiz uma camada por cima aqui para poder melhorar ainda mais a terra. Mas olha aí pessoal, com apenas 15 dias, no máximo 15 dias, olha essa folha de taioba, como que ela está linda, os pezinhos de abóbora, olha que beleza, como que a terra ficou fértil com a semente que a gente jogou. Aí você pode estar perguntando assim, mas como que você plantou abóbora aí? Essa abóbora pessoal, eu vou fazer o cultivo dela suspenso, eu vou colocar aqui algumas madeiras e vou deixar ela produzir no alto, não vou deixar os ramos dela no chão. Olha aí ó, isso aqui é abóbora, olha que bonito, olha a taioba, olha que coisa mais linda. Aqui tem uns aipim, eu não tive tempo de preparar o lugar aqui ainda para mim plantar eles, então está aqui e depois eu vou tirar. Mas eu quero mostrar para vocês, fiquei de mostrar, que coisa linda. Isso aí, aqui tem um pezinho de couve, nós vamos ter que tirar eles daqui, pezinho de cebola, está bem maltratado, fazer um canteirinho legal. Aqui a gente está cuidando do jardim, ainda estamos em fase aí de transformação do ambiente. Aqui a gente está cuidando do jardim, ainda estamos em fase aí de transformação do jardim, ainda estamos em fase aí de transformação do jardim.